Galerinha, hoje dia 31 de março, domingo Olha o Ronan lá de Dumont, dá uma olhada pra você ver o tamanho dos curimbão Da mata dos macacos, vai vendo galerinha Os 45 segundos do tempo, aí embora Já tava indo embora Fora o cofre, tá cheio lá até na tampa Galerinha de Dumont, que é domingo Coelhinho da Páscoa passou aqui, no Baterão do Páscoa Preto Baterão do Páscoa Preto, galera Hoje, olha, dá uma olhada aqui, olha o tamanho do curimbão Mime, aí, tchau, tchau Mime, só curimbão, só prancha, tchau, tchau, tá pegando Olha o tamanho, olha o tamanho do rabo dela, olha lá Tá batendo lá no imbigo, tá comendo até o chumbo Pode vir, olha lá, olha o picoá, vai vendo galerinha Lotado, tá coelhado, de curimbo, no Baterão do Páscoa Preto Vai vendo, ó Comendo até o chumbo Tchau, 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 tchau